Mais um dia de tag no canal Bem-Estar, mais um dia falando de nutrição. Sabe qual é o tema de hoje? L-carnitina, já ouviu falar? Promete emagrecimento. Ah, será que isso é verdade? Não vou nem falar. Sabe quem vai falar disso? Fabiana Benatti, nutricionista. Confere aí. A L-carnitina serve para transportar a gordura para dentro da mitocôndria, onde então ela vai ser utilizada. Então, em última análise, o que a carnitina faz é permitir com que a gente oxide essa gordura. Então, com que a gente use a gordura como fonte de energia. Então, essa é a grande função da carnitina no nosso corpo. O que acontece é que quando a gente faz exercício físico, algumas coisas que limitam a utilização de gordura como fonte de energia. Então, por exemplo, quando a gente faz exercício de bastante alta intensidade, a gente usa mais carboidrato do que gordura como fonte energética. E acredita-se que a falta de carnitina, ou a deficiência, ou uma diminuição da carnitina, possa ser o problema para a gente não conseguir usar mais gordura durante o exercício físico de alta intensidade. Então, por que as pessoas tomam carnitina? Porque elas acreditam que ao tomar carnitina, você aumenta a quantidade de carnitina lá dentro da sua célula e isso aumenta a quantidade de gordura utilizada, principalmente durante o exercício físico. Então, essa seria a grande teoria em volta da suplementação de carnitina. A teoria da suplementação de carnitina seria válida se, ao consumir a carnitina, a gente conseguisse aumentar a quantidade da carnitina lá dentro da célula. E esse é o grande problema. A gente não consegue, ingerindo as doses recomendadas de carnitina, ou o que vem sendo feito ao longo de todos esses anos, ao consumir a carnitina, isso não leva ao aumento da carnitina dentro da célula. Pelo menos isso aconteceu durante muitos anos. Estudos mais recentes mostram que a gente só consegue aumentar a carnitina lá dentro da célula se ela for consumida com grandes doses de carboidrato, que aí estimulam o aumento da insulina e isso faz com que a carnitina, de fato, entre na célula. O problema é que essa quantidade de carboidrato que tem que ser ingerida é muito grande, então eu preciso ingerir em torno de 80 gramas de carboidrato. Isso quer dizer mais ou menos 160 calorias por cada dose de carnitina. Então, se o objetivo da pessoa for emagrecer, então consumir a carnitina, aumentar a carnitina lá dentro da célula, para aumentar o uso de gordura e isso levar ao emagrecimento, se eu consumir isso com essa quantidade de carboidratos, essa função, ela de fato se perde. Mas para um atleta pode ser interessante, porque a gente sabe que se a gente usar mais gordura durante o exercício, a gente poupa carboidrato e isso pode levar a uma melhora do desempenho. Mas para emagrecer, não parece realmente fazer nenhum sentido. Existem esses dois tipos de carnitina, então a D-carnitina e a L-carnitina, então elas são isoformas na realidade, mas a gente sabe que a L-carnitina é a carnitina que tem função biológica, então ela tem uma função no organismo. A D-carnitina não tem nenhuma função biológica. A L-carnitina não é um energético, ela não provê energia. Se você entender que se a gente aumentar a carnitina dentro do músculo, e aí você consegue usar mais gordura e aí poupa carboidrato, isso pode levar a uma melhora do desempenho, nesse sentido pode até ser. Mas ela não é um energético por si só. Na verdade, não importa a forma como a carnitina vai ser consumida, seja na forma líquida ou em cápsulas. O que importa é que só a carnitina nas doses recomendadas, ela não vai ter nenhum efeito. A gente não consegue aumentar as quantidades dentro da célula. Então, não adianta eu consumir a carnitina em qualquer forma. A carnitina só vai ter um efeito, de novo, se consumida com grandes quantidades de carboidrato, e isso só parece ser interessante para pessoas que têm grande gasto energético, então atletas, pessoas que fazem modalidades de endurance, e assim por diante. Na verdade, não tem nenhuma evidência de que o consumo de L-carnitina faça algum mal para o coração ou para qualquer outro aspecto de saúde. Acho que o principal ponto é que ela não é efetiva, salvo o caso de ser consumida com grandes quantidades de carboidrato. Caso contrário, não há nenhuma indicação para o consumo de L-carnitina por emagrecimento. Agora você já sabe que não funciona, né? Nem tudo o que promete, às vezes entrega. É o caso da L-carnitina. Agora, se você tem algum outro produto, algum outro método, ou tem dúvida de algum outro assunto, quer saber tudo sobre esse assunto, pô, tem que se inscrever no canal, deixar os comentários. A gente vai ler, a gente vai vir aqui. Segunda-feira, quinta-feira, 7h30 da manhã, canal Bem-Estar.